As vendas do comércio de Ribeirão Preto cresceram 3% em dezembro na comparação com o mesmo período do ano passado. Agora, em janeiro, é a venda dos materiais escolares que pode ajudar a manter a economia aquecida. Esse ano, alguns itens podem ter aumento de até 10%. Para fugir desse reajuste e equilibrar as contas, a criatividade na hora de reaproveitar o material do ano passado pode ser uma ótima saída. Mauro veio comprar o material escolar para a filha e sabe que não dá para atender a todos os pedidos dela. Ela sempre pede material que tenha personagem, como é menina, material colorido. Só que o personagem encarece o material. Então eu evito. É claro que eu levo material bonito, ela sempre pede que seja bonito, mas eu evito que tenha personagens. A escola dá uma ajudinha. A lista indica os materiais que podem ser reaproveitados do ano passado. A escola sempre, no final do ano, ela devolve o material que não foi utilizado. Então a primeira coisa é verificar na lista o material que ela já possui. Daí eu já até deixo aqui riscado o material que ela já tem para reaproveitar do ano passado. O reaproveitamento do material também ajuda na casa da Elaine. Assim que eu recebo a lista da escola, eu já vou dando uma pesquisada, vendo o que vai poder ser reaproveitado para o ano seguinte dos materiais das crianças. E aí eu já vou pesquisando os melhores valores, né? Porque tem materiais acessíveis, né? Com marcas assim, similares, que são muito boas. E geralmente essas marcas acabam primeiro na papelaria. Eu vou junto e minha mãe fala qual você mais gostou e eu escolho, pego. E eu sei que vocês reaproveitam muita coisa também, né? A escola passa uma lista e tal. O que você acha disso, de reaproveitar o material escolar? Bom, porque economiza bastante. Você acha que ajuda em casa e ajuda o meio ambiente também? Sim. Quando precisa comprar produtos novos, a família costuma ir à papelaria antes da virada do ano, para aproveitar os preços antes dos reajustes. Você pesquisando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, geralmente eu não pego tudo na mesma papelaria, porque também tem as diferenças de preço, né? E a gente vai fazendo essa manobra e os preços acabam sendo bem melhores. Miriam faz o que pode para equilibrar bolso e o que os filhos querem. O meu filho, ele quer o caderno de time, palmeiras, essas coisas. Agora, a minha filha, ela quer ursinho, é coisa de menina, né? E aí, na hora de comprar, dá para atender à vontade de todo mundo ou você dá uma negociada? Aí eu dou uma negociada, depende do preço. A gente tem que dar uma negociada, né? Porque são muitos cadernos. E quando o assunto é caderno, o bicho pega. Este ano, o material escolar deve ficar cerca de 9% mais caro. E é a hora de comprar os cadernos, que é o grande desafio dos pais, porque muitos filhos querem cadernos novos e com capas de personagem, que costumam ser um pouquinho mais salgados. Mas eu vou te contar uma coisa. Você sabia que o caderno velho pode virar um caderno novo? Essa é a especialidade da Maria Vitória, há três anos. Ela aproveita as folhas em branco dos cadernos antigos, junta e encaderna tudo de novo. Um jeito sustentável de começar o ano escolar. É um passatempo para mim, porque fica longe do celular que gasta muito tempo. O processo de transformar cadernos velhos em um novinho em folha leva tempo, mais de duas horas. Exige dedicação e paciência. O estojo também é o mesmo, faz um tempão. Maria Vitória já aprendeu que chique mesmo é o reuso consciente do material. Falta mais gente fazer o mesmo. Dificilmente vejo gente com caderno personalizado, assim, geralmente é com estampa comprado, novo. O movimento nessa papelaria cresceu bastante em janeiro, às vésperas da volta às aulas. Afinal, mais de 100 mil alunos de Ribeirão se preparam para o retorno. Sete funcionários temporários foram contratados para dar conta da demanda. Para os que querem consumir agora, pensando em reaproveitar depois, o dono da papelaria dá uma dica importante. O consumidor tornou-se consciente. Ele tem reaproveitado, embora muitos acabam não optando pela qualidade e acabam cometendo o erro de ir pelo preço. O que a gente procura informar. Adquira pela qualidade, porque a qualidade determina a durabilidade. Não adianta você pegar um estojo de caneta hidrocor, que vai chegar no meio do ano e você vai ter que repor. Então não foi feita uma economia, foi feita simplesmente uma má compra.